Fala gente linda aqui do meu YouTube. Seguinte, outro dia eu fiz um vídeo ensinando a fazer briefings. Inclusive se essa for até o problema que tu quiser entender como é que aqui na Like a gente faz briefing para tudo, vou deixar o vídeo aqui e na descrição para você assistir porque tem os nossos modelos de briefing. E aí, como os nossos modelos de briefing são feitos através de questionários que viram link e que a gente pode mandar para o cliente, muita gente veio perguntar para a gente como que a gente faz esses questionários, qual é a ferramenta que a gente usa. E o que acontece é que a gente utiliza essas ferramentas de duas formas, ou dentro do RD Station, que é a ferramenta de automação que a gente utiliza aqui, ou a gente usa o Google Forms. E o Google Forms é gratuito. Qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode acessar o Google Forms e fazer questionários que são enviados para as pessoas através de um link, que pode ser pelo WhatsApp, que você pode colocar no site e essa pessoa responder esse questionário, que pode ter qualquer objetivo, até através do celular. Eu recebo muitas vezes aqui... Ai, posso te mandar umas perguntas para um trabalho de conclusão, para você responder sobre marketing? E eu super quero ajudar. E eu digo, claro, e aí eu recebo um arquivo no Word, que eu tenho que responder e ir ajustando. É ruim. Então, vamos se profissionalizar. Quando a gente quiser perguntar, enviar questionários, fazer pesquisa de mercado, ver o que as pessoas estão pensando, vamos utilizar o Google Forms, que é barato, quer dizer, não é que é barato, é de graça. Qualquer um pode usar e ele ainda dá estatísticas, guarda o e-mail da pessoa para você, enfim, não tem por que não usar. E para facilitar a sua vida e facilitar a minha vida e facilitar a vida de todo mundo que recebe questionário por aí, eu estou fazendo esse vídeo, porque se alguém me mandar um questionário em um Word, eu vou devolver com esse vídeo, tá? Para ir lá e botar no Google Forms. Então, é o seguinte, vou deixar aqui na descrição do vídeo um tutorial de como acessar o Google Forms, onde é que ele tá, para que ele funciona e todas as funções que ele tem. Quem fez esse tutorial foi a Carol, que é a garota aqui dentro, a ruiva linda que eu tenho aqui dentro, que faz aqui os formulários dentro do Google Forms quando a gente precisa. Carol, nossa gerente de automação e esse é o trabalho dela, precisa automatizar perguntas, a Carol usa o Google Forms, valeu? Então, assim, acessa aqui esse tutorial, se tu tá precisando mandar perguntas para alguém e o Word nunca mais. É bem ruim responder o Word, valeu? Então, vídeo rápido com uma solução bárbara da Rê e se quiser me deixar alguma pergunta aqui sobre o Google, sobre o formulário do Google, vai lá, se quiser falar comigo mais privadamente, lá no Instagram, arroba Regiane Toí, valeu? Ai, cara pálida, não esquece, te inscreve no canal, deixa essa sinetinha bem ativadinha, para a gente poder conversar aqui duas vezes por semana sobre marketing digital, ferramentas, neuromarketing e outras cocitas más. Valeu, beijo!